Fala, eu sou os comedor de pão Esse aqui é só um videozinho maroto, muito bonito, sabe? É aquele videozinho muito cheiroso que eu costumo fazer É, é aquele videozinho Sabe, eu tô aqui apenas pra passar Puguei Poldos Ok, eu tô aqui apenas pra poder, tipo, falar que é mostrar a minha introzinha linda, maravilhosa Mentira! Tá, minha introzinha maravilhosa É essa aqui, ó É essa aqui É essa aqui Beleza? Não A minha introzinha nova, maravilhosa, linda, gostosa O que fizeram pra mim? O meu migo, migo forever, love Meu migo Akira O atual administrador da Senpai's Designers Ele pediu pra um migo louco aí que entrou na team há um tempo Pra fazer uma intro pra mim Aí, beleza Eu tô cheirando um pouquinho aqui Aí eu peguei, passei pelos canais da vida E de boa Eu vi aqui minha introzinha linda Forever Muito maravilhosa Eu tô aqui pra poder recomendar o canal desse mito, né? Ele tem 122 inscritos, só tem 41 Beleza, né? Tudo bem Ele é o... Como é que fala o nome dessa porra? Não sei Ok Ah, meu Deus Ah, foda-se É um migo louco É um migo louco O nome dele tá aparecendo aqui, né? Não se inscreve no canal desse fera Porque ele faz um tipo muito bom E é isso aí Beleza Ah, foi isso mesmo Não Tá ficando apertado Tá ficando apertado Parapapapapapá 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 Tá ficando apertado Parapapapapá Parapapapapapá Parapapapapapapá Nem o lag me detém